Os municípios de Itapejara e Erebango, no norte do estado, decretaram situação de emergência devido ao tornado no último sábado. As duas cidades somam mais de 800 casas danificadas devido aos fortes ventos. A informação é da Defesa Civil Estadual. Vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira. O dia começa com sol e pouca nebulosidade em todo o estado. No período da tarde, uma massa de ar quente começa a ganhar força, favorecendo a elevação das temperaturas. Ao anoitecer, áreas de instabilidade voltam a se formar sobre o norte e o oeste gaúcho. Mas o retorno da chuva generalizada deve acontecer apenas na quinta-feira. Amanhã, o tempo fica parcialmente nublado na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 28 graus. O litoral sul tem predomínio de sol. A mínima é de 14 graus em Pelotas. Há possibilidade de chuva ao anoitecer no norte do estado. Em Erechim, os termômetros marcam 25 graus. Céu claro na região central. Pela manhã, faz 12 graus em Santa Maria. Na fronteira oeste, o tempo fica instável no fim do dia. Em São Bórgia, faz 27 graus. A inserção das bicicletas no cotidiano da cidade é o tema de uma exposição na Câmara de Porto Alegre. O sinal verde agora é para os ciclistas que cada vez mais tomam as ruas da cidade. Para documentar essa mudança, a fotógrafa e artista visual Janaísa Cardoso está com a amostra Bicicletários Imaginários. A exposição é composta por 15 fotografias e pode ser conferida no Espaço T Tereza Franco, no Legislativo Municipal. A visitação fica aberta até o dia 25 de abril, de segunda a quinta-feira, das 8h30 da manhã às 6h da tarde. E nas sextas-feiras, das 8h30 às 4h30 da tarde. A entrada é franca. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.